Antes do início da partida, um minuto de silêncio pela morte do jornalista Roberto Avalone, vítima no último dia 25 de uma parada cardíaca. Bola rolando no sabadão de carnaval, com chuva, campo molhado e um início bom de jogo. Tanto é que logo aos três minutos o time da casa teve chance de abrir o placar. O goleiro espalmou e, por sorte do capivariano, tinha um jogador embaixo da trave. O jogo começou bom para as duas equipes. Slaika, goleiros tendo bastante trabalho. Estava difícil de jogar no campo escorregadio. Mas os donos da casa desaceleraram. O último lance do primeiro tempo, com um chance clara de gol do Velo, foi aos 11 minutos. Depois daí só deu o capivariano. Aí no segundo tempo, mais uma chance para o galo vermelho. Outra vez desperdiçada. Teve também bola na trave. Parecia que o gol não sairia. Mas logo depois de uma cobrança de falta, o capivariano faz 1 a 0. Depois do gol, o Velo acordou e, numa sequência de vários chutes, a bola sobra embaixo da trave para Luiz Gustavo empatar. E com direito a cartão amarelo por ter tirado a camisa na comemoração. A comemoração durou pouco. Em um lance polêmico após cobrança de escanteio e confusão por parte da arbitragem, o capivariano fica à frente de novo. O que gerou muita reclamação do time inteiro do Velo. Parecia que o Velo ia perder a invencibilidade em casa. Mas já nos acréscimos, Éder Paulista faz 2 a 2. E o resultado não foi tão ruim para o Velo. Com este empate, soma 22 pontos, segue líder da competição e enfrenta o São Bernardo do Campo fora de casa. Gramado molhado, pesado, dificultou a gente bastante. Meu primeiro gol como profissional, vim do banco, fiz o gol, graças a Deus. Um grande jogo, um grande adversário, um bom espetáculo para o torcedor, que infelizmente poderia perder com a interferência do árbitro. O gol de falta deles, a nossa barreira tinha pelo menos uns 15 passos. A nossa falta que nós vamos bater, nós tínhamos pelo menos 8. O Bandeira, ele não entendeu como sendo um gol normal. Ele ficou parado, esperando e foi no embalo. Corre, mas ele estava perdidinho no lance. A gente não deseja ninguém errar, então eu espero que ele tenha tomado a decisão certa. E foi um grande jogo, um jogo disputado, um campo pesado, difícil de se jogar. Mas ambas as equipes procuraram fazer um bom jogo, tentar jogar dentro de um campo muito pesado.